Lídia, veja sua história. Vamos lá? O significado do nome Lídia é que sente dores de parto. Lídia é um nome feminino que se originou a partir do grego Lídia. Esse era o nome de uma antiga região da Ásia Menor, na costa ocidental, perto do mar Egeu. Sua bondade e seu comportamento recatado nem sempre foram bem interpretados pelos outros. Sua personalidade costuma ser filosófica para lidar com as situações do cotidiano. Pensadora e introvertida, é individualista e silenciosa nos relacionamentos pessoais. Hoje vou contar a história desta mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Púrpura, o que quer dizer? Era um corante para atingir os tecidos muito raro. Era extraído de alguns molusculos marinhos e quando atingido com este corante, o tecido ficava muito caro. A pessoa precisava trabalhar sete anos para poder comprar um desses tecidos. Lídia era comerciante de corantes purpurinos. Isso indica que ela era muito rica, tinha muito dinheiro. E quando Paulo foi pregar em Filipe, ela estava lá para ouvir a mensagem do apóstolo. Ela foi a primeira mulher na Europa a aceitar Jesus como seu salvador. Leia em Atos capítulo 16, versículo 11. Como aquele lugar não havia sinagoga, pois tinha que ter dez homens judeus. E os tementes a Deus procuravam um local de oração. Geralmente era perto de um rio. E Paulo neste dia viu mulheres reunidas a mim para orar. E foi falar com elas. Mas falar o quê? Ele foi falar de Jesus. Lídia era temente a Deus. Ela escutava Paulo atentamente. O Senhor abriu o coração dela. O Senhor Deus fez ela atender as palavras de Paulo e a mensagem de Jesus Cristo. Ela foi atraída pela mensagem. Ela foi atraída pela palavra de Deus. Coisa linda é quando a palavra, quando a pessoa ouve a mensagem de Deus para edificar o seu dia e a coloca em prática. Ela foi batizada em toda a sua casa. E ainda convidou a Paulo a hospedar-se em sua casa, tornando-se casa de oração mais tarde. Lídia era uma mulher muito ocupada por causa dos seus negócios. E ainda cuidava da sua casa. A Bíblia, ela não diz, mas presume-se que ela era viúva ou solteira. Mas o fato das suas atividades eram bem intensas. Porém, essas atividades não impediam que Lídia pudesse ter um tempo para oração ao Deus de Israel. Lídia tinha um temor e tremor. E o princípio da sabedoria, ela reservava tempo com Deus. Nesse tempo com Deus, é que nós podemos colocar as nossas angústias, nossas ansiedades, derramar o nosso coração diante dEle. Buscar a calma. E é nesse tempo com o Senhor, quando damos prioridade a isso, que Ele vem com o Seu Espírito Consolador. Ele vem e nos dá paz, nos dá esperança. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, vamos fazer igual a Lídia, mulheres. Vamos cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos negócios, cuidar da nossa família e cuidar também das coisas de Deus. Pois só assim, cada um de nós teremos êxito em tudo o que fizermos. Amém? E Deus abençoe a cada um. Se inscreva no canal, dê o seu like, dê o seu comentário, aperte o sininho aí na palavra todas, para que todo dia você possa receber uma mensagem e edificar o seu dia. E assim, Jesus, Ele vai ficar muito feliz se você evangelizar outras pessoas também. Amém? Deus abençoe. Um beijo no seu coração.